Deus abençoe você, é um prazer estar contigo aqui para a gente estudar a palavra de Deus juntos E hoje nós vamos fazer a nossa lição 11 Que é falar sobre liberdade religiosa e ordem social O que é isso? Bom, liberdade a gente tem uma noção do que seja É uma liberdade de escolha De Gênesis Apocalipse a gente vê isso na Bíblia Deus não é o Deus da imposição Por mais que ele seja onipotente, onipresente, onisciente Que ele possa todas as coisas, ele é um Deus que permite a mim e a você escolhermos E por isso nem tudo que ele quer se cumpre no mundo A Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos sejam salvos E que chegue ao pleno conhecimento da verdade Pergunta, todos serão salvos? Não É, mas não é vontade de Deus? É Mas Porque ele deu liberdade a mim e a você Ele deu liberdade para a gente escolhê-lo ou não Por isso, se dependesse de Deus Só de Deus, todos seriam salvos Mas como não depende dele Depende de nós Queremos ser salvos ou não Nem todos serão salvos Nós precisamos entender isso Para que Deus possa Nos dar liberdade A vontade dele nem sempre se cumpre no mundo Ele gostaria, se dependesse dele Todos nós seríamos Mas não seremos A Bíblia diz que uma menor parte será salva Poucos são os que vão se salvar Né A gente não tem um percentual Mas a Bíblia diz que é uma menor parte Então Deus é o Deus da escolha O nosso Deus não obriga O homem, a mulher A fazer coisa alguma Ele aponta o caminho Ele mostra por onde nós devemos ir Para agradá-lo Para viver uma vida abençoada Uma vida feliz Uma vida eterna Mas ele não obriga nós A trilharmos esta vida Se dependesse dele Ele gostaria muito Que nós trilhássemos Esta vida Eu gosto muito do Do exemplo de Abel e Caim Abel e Caim eram irmãos Filhos de Adão E eles vão oferecer Um sacrifício a Deus Abel que era Ele era Um pecuarista Vamos falar assim Tratava animais Ele era um pastor de ovelhas Cuidava de ovelhas E ele oferece uma ovelha E Caim Era agricultor Ele oferece o fruto da terra A Bíblia diz que Deus Ele se agrada Do sacrifício de Abel Mas não se agrada Do sacrifício de Caim Por quê? Lá em Hebreus Nós vamos ver a resposta Porque Abel deu pela fé Ele falou Não, olha Tudo que eu tenho As ovelhas que eu tenho É Deus que me deu Então pai Eu te dou Daquilo que é meu Daquilo que é teu Não é meu É teu O Senhor me deu Mas é teu Vem tudo do Senhor Então eu te dou Aquilo que é teu Recebe a minha oferta Quer dizer Ele deu pela fé Ele deu a oferta Confiando em Deus Que tudo que ele tinha Toda a provisão Toda a saúde Para ele poder trabalhar Vinha de Deus E todas as ovelhas Eram de Deus E ele estava apenas Cuidando delas Já Caim Ele não dá pela fé Ele fala Olha, isso que eu estou te dando O fruto da terra é meu Toma o que é meu A Bíblia diz A Bíblia diz que Deus Se agradou da oferta De Abel Mas não se agradou De Caim E se você for lá No capítulo 4 Onde isso aconteceu De Gênesis O verso 6 E o verso 7 No verso 6 Deus percebe Que Que Caim Ficou chateado Ficou irado Ficou com raiva Do seu irmão E Deus fala Por que que o teu semblante Está descaído Ou seja Por que que você está Com uma cara fechada Por que que você está zangado Porventura Se você não Continuar fazendo o certo Se você não 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 escolher Fazer o bem Não vai melhorar O teu semblante E E você pode Escolher o certo Daqui a pouco Você vai ser escolhido Daqui a pouco Você vai 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 ter o fruto Do teu trabalho Mas não Fica Chateado Com teu irmão Não Não escolhe o pecado Porque Ou você escolhe o certo Ou você vai escolher o pecado Tem duas escolhas Para você fazer Mas infelizmente Mesmo tendo Toda A O cuidado De Deus Para que ele não pecasse Ele escolhe pecar E mata o seu irmão Então Deus é assim Ele mostra o caminho Ele fala O que ele quer Que a gente faça Gostaria que nós escolhêssemos Mas ele não obriga ninguém Então irmãos É Liberdade religiosa É você Escolher O que você quer Servir a Deus Ou não Crer em Jesus Ou não Deus te dá essa escolha Mas ele também diz As consequências Dessa escolha As consequências Boas De se escolher a Deus As consequências ruins De se escolher a Deus De não se escolher a Deus Mas ele deixa isso Comigo e com você Tem um texto em Josué Muito interessante Josué Que está no final Da sua vida E ele fala Agora para o povo Que Esteve com ele Na guerra Da terra Promotida Nas batalhas Ele fala Olha Agora Pois Temei ao Senhor Lá no Josué 24 Capítulo 14 15 Agora Pois temei ao Senhor E serviu com sinceridade E com verdade Deitai fora os deuses A que serviam Vossos pais Da lei do Rio Jordão E do Egito E servia ao Senhor Mas se vos parece mal O servir Diz ao Senhor Escolhei hoje Quem a vez de servir Se aos deuses A quem Serviram Vossos pais Que estavam Além do Rio Ou Aos deuses Do Amorreus Em que cuja Terra Habitais Ou a Deus O Deus Verdadeiro Eu porém Eu e a minha Casa Serviremos Ao Senhor Quer dizer Ele coloca Diante de Israel Diante do povo Uma escolha Se você quiser Servir a Deus Sirva Se você quiser Servir aos Aos falsos Deuses Aos deuses Da terra Dos Amorreus Dos Cananeus Dos Eteus Dos Jirgazeus Sirva Eu já fiz a minha escolha Eu e a minha casa Ele se coloca Como Sacerdote Do seu lar Como Aquele que é O cabeça Da sua casa Ele pega Para si A responsabilidade E diz Fala Eu e a minha família Nós vamos servir ao Senhor Mas vocês façam a escolha de vocês E é Essa é a mentalidade de Deus Deus quer que a gente faça a escolha certa Mas ele não vai De maneira alguma Nos obrigar a fazer isso Nós somos livres Para fazer escolhas Para escolher a Deus Ou não Para servir a ele Ou não Deus espera Deus espera Que a gente faça a escolha certa E Mateus 6 36 33 Diz assim Buscai O reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Vos serão acrescentadas Quer dizer Essa é a vontade de Deus Que nós busquemos o reino de Deus Que nós façamos a escolha certa Que nós busquemos a justiça E todas as coisas que nós precisamos Vão ser acrescentadas Mas isso é uma escolha Deus não obriga isso Mas o que significa Ordem social, irmãos? Deixa eu ler para você um texto De Romanos capítulo 13 Verso 1 e 2 Diz assim Toda a alma Esteja sujeita Às autoridades superiores Porque não há autoridade Que não venha de Deus E as que existem Foram ordenadas por Deus Por isso quem resiste À ordenação de Deus Por isso quem resiste À autoridade Resiste à ordenação de Deus E os que resistem Trarão sobre si mesmos A condenação Ordem social É a boa prática No mundo em que estamos Nós estamos cidadãos De dois mundos Nós somos cidadãos Cidadãos do reino de Deus Mas nós somos cidadãos Também do mundo Apesar de não Pertencemos ao mundo Nós somos cidadãos Do governo do mundo Do governo dos homens E a palavra que eu acabei de ler Diz que eu tenho que me sujeitar Às autoridades Do governo onde eu estou Eu estou inserido Num país do Brasil E como se eu escolher a Deus Eu tenho que escolher também A ordem social Eu tenho que escolher também Ser um cidadão exemplar Eu tenho que escolher também Fazer a vontade de Deus Não pode se dissociar Uma coisa da outra Escolher a Deus E o seu reino Implica em escolher Ser um cidadão exemplar No mundo Porque fazendo as coisas boas Fazendo a vontade de Deus As pessoas vão poder ver Deus em você É isso que a Bíblia diz A boa escolha É servir a Deus E ser um cidadão exemplar Quem escolhe servir a Deus Deve também Ser um cidadão exemplar Deve também amar ao próximo Como a si mesmo É o que a Bíblia ensina Então uma escolha Está Atrelada a outra Se eu escolher a Deus Eu não posso Não ser um cidadão exemplar Porque a Bíblia me fala Que eu tenho que ser Se eu sou cristão Se essa foi a minha escolha Eu tenho também que ser Um cidadão exemplar em tudo Lá em Romanos capítulo 13 Diz assim Diz assim Dá-lhe a cada um O que lhe é devido A quem tributo Tributo A quem imposto Imposto A quem temor Temor A quem honra Honra Está dizendo Está dizendo que Se a minha escolha Foi servir a Deus Eu tenho que servi-lo também Através do governo do mundo Sendo um cidadão exemplar Neste governo Servindo a este governo Ou seja Se eu votei no presidente X Mas o presidente Y ganhou Eu agora Eu preciso orar pelo presidente Y Eu agora preciso fazer o certo Do governo desse presidente Não foi a minha escolha Mas agora Eu tenho que me submeter A ele Enquanto ele estiver Fazendo as coisas certas Eu só posso me rebelar Contra a ordem Ao governo do mundo Se esse governo Estiver me impedindo De fazer a vontade de Deus A palavra de Deus Se alguém estiver Obrigando você a mentir Você vai falar Não Me importa antes Servir a Deus Do que aos homens Mas enquanto O governo Está pedindo as coisas Que não são contrárias A palavra Eu tenho que servi-lo Eu tenho que fazer o melhor Tem gente que acha Que pode servir a Deus E não pagar imposto Tem gente que acha Que pode servir a Deus E mentir sobre o IPVA Emplacar o seu carro Num estado Onde você não mora E mentir Isso é pecado contra Deus Uma vez que eu sou cidadão Do reino dos céus Eu tenho que ser um cidadão Exemplar aqui Ao governo Aonde eu estou submetido Aonde eu sirvo Aonde eu nasci Eu preciso ser um cidadão exemplar É livre eu escolher Mas quando eu escolho a Deus Não tem como escolher a Deus E não escolher a fazer parte Do mundo De maneira correta De servir as autoridades De fazer o que a Bíblia manda A Bíblia diz Em Romanos 13 Também Verso 8 e 9 Diz assim Não tem como eu fugir disso Ou seja, se eu digo que eu amo a Deus Eu tenho que amar o meu irmão Se a minha escolha foi servir a Deus Então é minha escolha servir ao meu irmão A Bíblia diz que quem quiser ser o primeiro Que seja servo de todos Se eu não estou servindo Se eu não estou cumprindo a lei dos homens Estão também Eu não estou cumprindo a lei de Deus Porque uma coisa está vinculada a outra Porque a Bíblia é muito clara com isso Não tem como eu servir a Deus E não pagar imposto Não tem como eu servir a Deus Eu servir a Deus e roubar Não tem como eu servir a Deus E maltratar o meu próximo Fazer injustiça Não denunciar aquilo que é errado Para servir a Deus Eu tenho que fazer o que é certo neste mundo Aquele que escolhe a Deus Deve escolher também Cumprir a lei dos homens Não tem como servir a Deus Sem colaborar para a ordem social É isso que a Bíblia ensina para nós Conta-se uma história Uma história verídica Que aconteceu realmente com Lutero Lutero foi aquele que fez a reforma protestante Que se rebelou contra a igreja católica E fez aquelas Aquelas 95 teses E foi um dos fundadores da reforma protestante Dizendo que nós temos que Servir a Deus Somente a palavra de Deus Somente a Cristo E conta a história Que um sapateiro Veio perguntar para ele O que ele poderia fazer Para ser um bom cristão E Lutero vira para ele e fala Faça bons sapatos Sapatos bons De boa qualidade Venda esses sapatos Por um preço justo E assim você estará sendo um bom cristão Você estará fazendo a obra de Deus Quer dizer Eu preciso Servir a Deus também Sendo um bom cidadão no mundo Porque se eu não estou sendo um bom cidadão Se eu não estou sendo exemplo para o mundo Então eu não fiz a escolha certa Não consegui Não estou conseguindo servir a Deus Quem escolhe a Deus Está escolhendo Ser ofertante Ser dizimisto Tem gente que acha que Escolher a Deus É estar no culto Mas não dá o dízimo Não entrega o que é do Senhor E quando isso é um mandamento bíblico Eu não posso separar essas coisas Quem escolhe a Deus Tem que ser cumpridor da palavra de Deus Tem que ser um bom cidadão Orar pelas autoridades Independente de quem está no poder Agora ou não Pagar impostos Respeitar as autoridades Amar o próximo como a si mesmo Não tem como A Bíblia diz lá em 1 João Que eu não posso dizer Que eu amo a Deus Se eu não consigo amar o meu irmão Porque se alguém Não ama o seu irmão A quem ele vê A quem ele toca Porque o outro é físico Como é que vai amar a Deus Que não é físico Que é um espírito Que não pode ser tocado Que não pode ser visto Com os olhos humanos Então se eu digo Que eu amo a Deus Eu também tenho que amar o meu irmão Se eu amo a Deus Eu tenho que também servir ao próximo Uma coisa está ligada a outra Não há como ser um bom cristão Sem ser um bom cidadão O cristão tem que ser exemplo Na igreja e no mundo O cristão Ele é cidadão no reino de Deus Mas deve brilhar no mundo Para que o mundo veja Deus Nas atitudes corretas dele Temos que denunciar a corrupção Temos que denunciar a injustiça Temos que denunciar a imoralidade Temos que denunciar a escravidão A manipulação A fome O desemprego A fraude Não tem como eu querer ser um bom cristão Na igreja Frequentar o culto E achar que Que eu estou fazendo a coisa certa Quando eu não participo da sociedade De acordo com as leis dela Quando eu só nego o meu imposto Quando eu não pago o meu tributo Quando eu forjo Fraudo Um documento Para pagar menos imposto Ou quando eu estou empracando o meu carro Num estado que não é o meu Mentindo sobre o endereço Para poder pagar metade Ou fazendo qualquer outra coisa Que seja ilegal Não tem como fazer isso Não tem como conciliar Se eu tenho uma livre escolha E essa livre escolha Foi exercida Em prol da vontade de Deus Eu tenho que também exercê-la Em prol da ordem social Eu tenho que brilhar nesse mundo Para que as pessoas vejam A minha luz E vejam que eu sirvo a Deus E elas queiram também servir a esse Deus Meu querido Deus abençoe você Que o bom Deus Esteja com a sua mão Sobre a sua vida Não tenha medo Não tenha medo De dar o dízimo Não tenha medo De fazer o bem Não tenha medo De cumprir a lei Não tenha medo De honrar as autoridades Não tenha medo De orar Por aquela autoridade Que você não votou nela Faça o que Deus está mandando Que o resto ele vai cuidar É como diz a palavra Busque o reino de Deus E a sua justiça E buscar o reino de Deus A justiça dele Também Inclui Honrar as autoridades E todas as outras coisas Que você precisa Deus vai te dar Tenha fé Que a palavra de Deus funciona Deus abençoe você Amém